e mais um vídeo aí pessoal no canal essa daqui é uma vanda teres ela deu uma flor porque tá na parte mais sombreada né ela gosta de local com mais claridade para ter uma floração mais abundante mas fazer um vídeo aí só pra vocês dar uma olhada né é uma planta que está cultivada em casca de pinos e carvão e um pouquinho de musgo né na base da planta só para segurar a umidade essa planta está mais ou menos com 55 centímetros de altura né e está aí para vocês a vanda teres também pessoal o cultivo dela você pode pegar ela desse jeito aqui e tá colocando ela na madeira do tamanho dela e dando amarrada que ela vai soltando raiz e vai abraçando a madeira né cultivando sem substrato mas eu gosto de cultivar com um substrato né que assim o planta fica mais chique tá bom e quem for cultivar pessoal essa planta gosta de muita claridade tá bom suporta até ser cultivada em sol pleno mas nenhuma planta eu gosto de colocar em sol pleno né deixa ela na parte um pouco mais sombreada para ficar um vegetal bem verdinho né e mais claridade se ela não está florescendo o pessoal tem uma dessa não está florescendo coloca na parte um pouco mais clara que com certeza vai estar vindo flor tá bom e curta aí o nosso vídeo né se gostou ou não gostou para nós ver se vocês estão gostando tá bom e curta aí tá bom e 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 aí Obrigado.